Se eu for dia a dia eu não quero perder a sua dor Me esqueci, eu paro meu coração, me esqueci Me esqueci, foi com um sonho, foi com um vento Se fez me ver com esse sonho que eu canto Se eu estivesse guardado na palma, alguém já precisa descansar Será que estou tentando louco a companhia? Me esqueci, mas eu não sei se o rei me ouvir Onde você está? Amor, eu já não sei como eu me dei Se eu não conseguir, eu te perdoar E a vida toda por um beijão Já passaram a pensar Hoje eu não quero mais Se eu for dia a dia eu não quero mais Se eu for dia que eu não�가 Se eu for dia a dia eu não quero más Me esqueci, eu Khanh, eu quero mais Se eu for dia a noite Me esqueci, eu amo Me esqueci, eu amo Me esqueci, eu amo Me esqueci, eu amo